Música Bom, o primeiro congresso acadêmico de medicina, ele tem uma grande importância. Primeiro, porque nós estamos já chegando na reta final, nos períodos finais já de formação da medicina. E agora a gente já tem, dentro do curso de medicina, toda uma estrutura que além do ensino, a gente desenvolve pesquisa e extensão. O congresso acadêmico, ele congrega essas outras questões, que é a atividade extensionista, além da atividade de pesquisa. Que uma instituição de ensino, ela tem que ter ensino, pesquisa e extensão e o congresso, ele vem a integrar a interação com a sociedade e também com a pesquisa. No caso dos cursos de medicina, a gente trabalha geralmente com três linhas fortes. A questão da ação em saúde, de educação em saúde e gestão em saúde. E a educação em saúde, retornando, ela combina com a execução de um congresso que alia esses assuntos todos. O congresso acadêmico médico da FAM é uma oportunidade muito rica para que os alunos realmente possam ter um intercâmbio de informações com profissionais que são referência em diversas áreas do conhecimento da saúde e da medicina. Uma oportunidade para que eles possam realmente conhecer as inovações da área da saúde, para que eles possam ter a experimentação através das oficinas e aquisição de conhecimento nas palestras. Além de a oportunidade da apresentação da produção científica, que é dos próprios alunos, que é de autoria dos próprios alunos, que é o que vai acontecer agora nos nossos próximos dois dias do congresso. Tanto na quinta-feira, quanto na sexta-feira. Falando um pouco como comissão organizadora, a gente tinha uma expectativa muito grande de ver sair do papel esse projeto. E esse primeiro dia que a gente estava vivenciando, acho que antes desse primeiro dia, ver o engajamento dos alunos em fazer a inscrição, que estava todo mundo assim correndo para conseguir o workshop que queria, a palestra que queria, em uma hora a gente teve mais de 70% das vagas esgotadas, em dois dias todas as vagas encerradas. Então, para a gente é muito bom, como comissão dissente organizadora, ver os alunos aderindo e ver hoje saindo tudo do papel, dando certo. E a gente espera que esses dois dias que tem por vir sejam maravilhosos como está sendo hoje para a gente. A maior importância para mim é justamente de tentar conscientizar o maior número de pessoas durante esse tipo de problema. A gente sabe que o câncer é o que mais acomete indivíduos no mundo inteiro, no Brasil. E o câncer de pele, como foi falado durante a apresentação, ele acomete em torno de 20% a 30% dessa população toda. Então, assim, a gente tentar conscientizar e mostrar a importância de ter estudos, de fato ter tipos de políticas públicas que possam auxiliar e melhorar isso, para mim é de longe a maior importância. Legenda Adriana Zanotto